Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só pode ir. Boca cinza. Calma. Calma. Eu ando. Bom dia. Bom dia. Truco. Estou jogando truco. Estou jogando truco com o Pedrinho. Você segue o jogo para a perna de bosta. É, para você não. É o Pedrinho. Hein? Pedrinho. Quer jogar? Não sei jogar truco. Ei. Vai jogar. Vai jogar. Ei, mano. Como é que está os bagulhos? Suave? Bate aí. Troca a minha mão aí, cara. De boa? Como é que você está? Vamos trocar ideia. É. Eu falei que irá. Mas não consegui, Pedrinho. Não, mas eu sei que você é mais cocota. Mas o pai estava desenrolado dos bagulhos. Tá ligado? Sua boca aberta. É. Janjolão. Fala com esse bagulho. Eu falei para você. Ele fica com essa ideia para o meu lado. Bom dia, tudo bem? É. Esse aqui é o Pedrinho. É o meu amigo. Oi? Falando com quem, mano? Falando com o Pedrinho. Pedrinho? Que Pedrinho, mano. É gueto, viu? É gueto. Quer tomar uma mochilada na lava? Deixa eu pegar uma pedra aqui. Deixa eu pegar uma pedra aqui. Deixa eu pegar uma pedra. Boa dia. Boa dia. É o Chapaixinho. É o Chapaixinho. Chapaixinho. Quem? O moço. O moço. O moço já vem. Meu tio é ele. Meu pai é marchinheiro. Meu pai tá preocupado. Por quê? É, sua conta. Oi? Não entendi. Eu tô preocupado com o jogo dos Alimentadores. Provavelmente tem que ganhar, né? Olha a barra rosa. Oi? Oi? Tá falando comigo? Não, eu tô falando com meu tio. Você fica com essa boca aberta, aí, aí, mexendo no celular, os malucos vêm e grudam essa celular, e aí? Não, o celular é meu, problema é meu. E aí, os malucos pegam essa celular. O celular é meu, o problema é meu. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tô dando ideia pra morrer. Ê, 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 ê. Foi assim que eu te ensinei como é que trata as pessoas. Desculpa. Como é que trata as pessoas? Desculpa. Ela tá aqui olhando você aqui. É mal, moça. Pronto, pode ir. Te dou toda educação, te dou toda educação pra você tratar as pessoas. Vamos embora, vamos embora. Fica aqui que você vai ouvir. Porque você tem que ter educação. A moça foi bem educadinha com você. Ela foi muito educada com você, ela te tratou bem. Eu pedi pra ela cantar. Ela não sabe cantar, não tem problema. Ela gosta de ouvir música. E você não é obrigado a tá falando um monte que você tava ameaçando com arma, com dedo fazendo igual arma aí. Falando que ela é boca aberta, que ela é pangona. Ela é uma boca aberta? Ela é. Mas não pode falar. Ela não pode parar. Não, eu tô ensinando ele que ele não pode parar. Fiquei aqui, olhei ele pra você. E lá no carro. Então agora você pode pegar ele, ó. E vocês dois que eu tenho mais de fazer. É que eu pensei que podia ser que eu tava... Boca aberta, eu não falei nada. Ajudei vocês. Então, é o que eu falei pra ele. Falou a culpa que pariu aí. Fala que eu sou boca aberta. Não, moço. É que ele tá me ensinando. Ele não pode falar. Eu pensei que podia ser sincero com as pessoas. Poderia ser sincero mesmo. As pessoas que ajudam vocês. Você tá vendo? Ela é Dona Fifi? É Dona Fifi, mas não pode falar. Dona Fifi é o caralho. Dona Fifi é vocês. Não, assim que eu tô falando. Você chega e quer xingar ainda? Não, querida. Calma, Maria Barrosa. A gente tá só explicando. Maria Barrosa é você, cara. Tá vendo? Você tem que ter educação. Desculpa. Ah, ela é ignorante, é? É ignorante. Ah, eu tô ignorante. Tava aqui sentada. Você veio pedir pra mim olhar ele. De vez de estar em casa fazendo um tricô, não tá. Tá o quê? Cuidando da vida dos outros no parque já. Ninguém pode... Vai tomar no cu você e você não tá. É um rinite. Conjuntivite. Conjuntivite você tem que ficar em casa. Não pode ficar aqui no parque. Oi? Conjuntivite passa pras outras pessoas. Você não pode ficar aqui. Eu entendi o que você falou. A Conjuntivite passa pros outros. Você tá com Conjuntivite? Não, você que falou que tá. Não, eu não tenho, não. Eu tenho rinite. No olho é Conjuntivite, né? Que fala... No olho é Conjuntivite. E rinite. Então, você tem que estar em casa descansando. Oi? Você tem que estar na tua casa descansando. Não! Você vê ele tentar trocar uma ideia com ele, só não deixa ele te grudar, tá ligado? Aham. Se ele grudar ele enforca, mano. Porque se você tiver com pedra na mão, abre o gás, mano. Ele acerta mesmo, acerta a cabeça. E ele tá por aqui? Não, não procurei já pra caramba. Eu não achei. Pode ser que ele retornou pra lá, pro hospício lá, tá ligado? Tomara, né? Esperamos. Esperamos, né mano? Se ele retornou já dá uma luz, né mano? Bom dia. Bom dia. Cadê o... Cadê o menino que tá a boca do menino? Oi? Cadê o menino que tá do coi de menino? E aí? Deixa eu falar um negócio que vocês, viu? Sabe que era só... Já jogou o jogaipo? Que era só? E aí? Que era só? E aí? É a hora! Cadê o negócio? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Boa dia! Diz para as dez! Boa dia! Boa dia! Boa dia! Dez horas! Boa dia! Ignorante, meu! Faço minha aula! Eu vou fazer aula! Eu faço Muay Thai! Muay Thai! Boa dia! Certo? Foi assim! É... Os caras são uns golpes que ficam na esquiva, senhor! O braio viu? Pai é direto! Não foi safado! Eu vencoroco! Pelirongo! Tá cheio de Pelirongo! Cheio de Pelirongo e vencoroco! Tá cheio de Pelirongo! Vencoroco! Tá lotado! Vencoroco! Pelirongo aqui! Fica... Uuuuui! É bom! Vou pegar uma sinheira que... Matei! Agora matou! Agora matou! Não mexe! Tem um peso na sua cabeça! Aspasou! Saiu! 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 É uma pegadinha! Como é que estão as coisas, Pedrinho? Estou caro de cu! Eu estou de boa agora! É, eu tava lá no pé só um pouquinho. Boa dia, tudo bem? Tudo bem. Você tá querendo entrar na conversa? Alguma coisa? Tá. João bitucando minha conversa? Eu tô querendo ideia com o maruco namorado se ele quer se der torta pro nosso lado? Mãe é barrosa. Corta pra dezoito. Boa, né? É. Corta pra dezoito. Meu pai é macineiro. É? Olha que cara de cor. É você. Toca de fita. Toca de fita. Toca de fita. Toca de fita. É a música. É a música. É o que, caralho? É a música. Quem é a cara de cura essa porra? Você conhece, parceiro? Tô falando com você na moral, tio. É a música. Você tá louco? Quer apanhar, caralho? Fica de boa, hein, tio? Tô aqui, ó. Aqui, essa parte aqui, ó. É o bobo, caralho. Ô, Xanjora. Sai pra bora. Sai pra bora. A música é pra você. Aperta o meu não. Ó. Eu nunca dei. Uma rosa sentado na praça. Dá vontade de tacar uma pregada. Na cabeça. Na cabeça. MPB. Matheus. Tem que ficar de repouso. Porque infecta os outros. Passa pros outros. Rinite? Conjuntivite. Você tem? Não. Você que falou que tem. Eu não tenho. Eu tenho rinite. Alérgica. Ah, pó. Poeira. E conjuntivite. Manha Barros. Fogueira. Fogueira. Eu tô fazendo violão agora. Por que você tava falando isso? Calor é ruim fazer fogueira, né? No calor. Boa dia. Eu tô falando com o Pedrinho. Não é legal o truco? Cara, eu não sei jogar o truco não. Eu tô falando com o Pedrinho. Falei na moral com você. Pô, Mano, tá ligado que eu tô... Olha! Vai aqui. Foi na moral aqui. Você que chegou gritando aqui. Não, eu tô falando com o Pedrinho. Boa dia. Eu não sou o Pedrinho. Você começa. Eu não aguento perder. Eu não aguento perder. Eu não aguento perder. Meu cor jabe. Tuco! A senhora é uma moça amorosa, Maria Barrosa, a senhora é uma moça amorosa, Maria Barrosa. Eu falei para os meninos que eu estava fazendo um vejorão. Ai o colher, o colher. Ele falou que não podia esquecer, aí eu esqueci a nota. Ai, estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Bom dia. Cheio de pelirongo aqui na praça. Cheio. Cheio de pelirongo. Cuidado. O que foi que estava olhando? Está me tirando? Você está louco? Está me tirando? Eu matei. Estava falando com o pelirongo. Caiu. Ele ficou me tirando. Eu matei já. Agora está de boa. Ele é bonzinho, né? Você demorou. Você é bonzinho. Você é bonzinho. E ele ficou de bonzinho, né? Eu vou embora. Aí ele está tranquilo, né? Sim, ele está tranquilo. Eu vou... Eu vou embora. Ele é tão doce. Ele falou que ele mora com você na última casa. Com você. Com você. Ele vai desde o Herano. Tem tempo morando? Tem tempo. Eu gosto. Eu cuido dele. Por quê? Deixa eu só dar um recadinho aqui. Eu vou onde? Já está ligando os dentes, né? Não, não. Está tudo de boa. Estou na paz, meu amigo. Pode sentar aí. Não tem problema, não. Você já ia cagar. Está meio esquema, né? Não, não, meu irmão. Deixa eu pegar uma pedra aqui. Deixa eu pegar uma pedra aqui. Deixa eu pegar uma pedra. Claro, meu irmão. Deixa eu pegar uma pedra. Ei. Eu vou ser bonzinho. Você é bonzinho? E o tio não é o quê? O tio é o quê? Você é bonzinho comigo. Você não é? Tá bom. Dá bem. Oi. Oi, meu amigo. Ele me bate. Moxa, ele me bate. Bate? Bate como? Bate nas costas com chinelo. Um com o rodo. Uma queira. Ai, eu queria falar que ele me bate. Não, mas... Não tem nenhuma prova? Nenhum celular? Não tirou o pó? Tem nada? E aí, ele fala pra eu não poder gravar. Aqui eu posso me bater na cabeça. É meu tio. Eu sou tão bonzinho. Aí ele me bate. Eu não me regenerou. Ele me bate muito. Ele me agride. Ele me deu uma voadora na minha cabeça. Você não bate nele também? Você é grande, cara? Ele bate nele. Eu sou bonzinho. Ele me deu uma voadora na minha costela. Aí ele quebrou meu pâncreas. Eu fiquei com o pâncreas quebrado dois meses. Batendo nele aí até quando? Como é que é? Quem? Ele falou que você bate nele. Como é que é? Eu? É. Eu me agride. O que é isso, Dorival? O tio não é bonzinho. Não, mano. Você não pode fazer isso, não, mano. Fala aí agora, fala aí agora. O que que eu fiz? Fala aí agora. Eu bati. Você bate nele, tio? Como é que é? Eu bati nele? Você bate nele, tio? Como é que é? O que que eu fiz com você? Você não sabe ninguém, mano? Não, é sério. Ele me deu uma voadora na costela. O que que eu fiz, Dorival? Ele me deu uma porradona no meu pâncreas. Eu dei porrada ninguém. E agora? E agora? Dorival, o que que é isso? Eu não fiz isso, não. É zoeira. Dorival, não é nem mim, não. É ali. Vai pra lá. Ali. Faz lá do jeito que o senhor tá fazendo ali. Esquenta não, viu, amigão? Ele é meio agitado. Fica tranquilo. Bota esse negócio pra fora. Não é assim. É igual ele. Olha lá como é que ele faz. Nossa! O que que foi? Nada! Eu tenho meio pequenininho. Deixa. Não esquenta não que ele é assim, viu? Fica tranquilo. Não, não. Fica tranquilo. Não, pode deixar. Que bonitinho. Vê sua coxinha no radar. O que que é? É um amendoim? É um amendoimzinho? É um amendoimzinho? Fica tranquilo. É um amendoim? Eu queria ter um amendoim não. É amendoim não. É amendoim não. Vamos lá que eu compro amendoim pra você. Eu queria ter um amendoimzinho. Grudar tem que ter bala. Checa com a cara de gelo e jora com que eu gruda, caralho. E, e, cadê a educação? A educação sumiu, hein? Sumiu? Literalmente. Cadê o que o tio ensinou? Né? Chegamos aqui, bom menino, foi bom com a gente. Por que que você tá tratando as pessoas assim? Desculpa. Não, diz toda vez a desculpa. Você não pode ser assim não. Olha aí a educação do menino. O menino trouxe, tratou a gente com a educação. Fui lá pedir pra fazer um lanche pra você. Volto aqui. Você tá falando um monte de merda pra esse imbecil aqui. O cara, o cara, o cara tá... Tio, você tá batendo nele? Ah, o que que ele tá falando? Não, mas ele falou que você tá batendo nele. Ele me bateu, tio. Ele que bateu? Ele. O que que você tá batendo nele? Aí ele que tá falando aqui. Você que me bateu. Não, ele que tá falando aqui que... Não, mas bate em mim, cara. É qualquer coisa. O que que tá acontecendo? O que você falou pra ele? O que que tá acontecendo? Não, fala da idade aí, mano. Você não vai sair daqui não, mano. Não, eu sei. Ele falou que você bateu. É que ele me bateu, hein. Ele te bateu? Eu te bati? Você me deu um tapas na cabeça. Ele falou que você bate nele. Ele me deu um chute nas costas. Vixe, você tá loucão, maluco. Sai daí. Você tá de viatória pro meu lado. E aí você tem me acusado, hein? É lógico. Ele pegou e puxou a mão também. Sai daí. Você tá tirando pro meu lado. Não, você tá tirando, mano. Você não pode bater nele assim não, Diogo. Fala baixo comigo, tio. Fala baixo não. Que nós é correio. Mas qual que é a pista? Eu não sei. Nós tá indo. Não, é que nós tá indo hoje. 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 Sai fora. Eu vou roubar a parte de hoje. Ah, que porra, rapaz, mano. Não. Não, eu tô falando assim. É ele que ensinou. Me respeita, cara. Aqui ele falou. Isso é você, avô. Não, valeu. Deixa eu falar com você, calma. Sai, calma. O que? Você conhece o que ele faz? É o meu tio. Ah, entendeu? É coisa de mim que meu pai é macinheiro. Ah, entendi. Meu pai mexe com madeira. E ele cuida de mim. E o meu tio, ele. Meu pai é macineiro que ele corta na madeira. E ele é meu tio que cuida de mim. Que meu pai tá na macinaria e ele fica cuidando de mim. Meu pai tá na macinaria cortando madeira. Passaram por jogar a bola lá no quintal. Aí quando surtei a bola, a bola pegou bem no vidro e quebrou. Aí eu falei pra ele que não podia, não tinha culpa. Porque tinha quebrado o vidro. Que meu pai é macineiro, não trabalha cobrido. Entendeu? Você gosta de fluxo? Não, nem sei o que é isso. Vando? Gosta de vando? Não. Amado Batista? Falei com ele. Tô indo aí, cara. Ah, é porque... Obrigado. Ah? Não. E ele é bonzinho. Falei com ele. 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 Já cora as minas, cora nas cocotas. Ah, elas gostam. Da hora. Elas gostam. É diferente, né? Pode crer. Não, é diferente. Elas gostam. Meu pai pega as minas também. Pega várias. Da hora, da hora, da hora. Pra onde vocês levam ela? Pra comer? Pra tomar comida? Vai, Ju. Tô falando na moral com você. Tô falando na moral com o tipo também. Ei, 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 ei. Que que foi? Boca aberta. Boca aberta. Caraca de cu. Caraca de cu. Meu primo mora no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Cê vê que essa cara de janzora sua de boca aberta, os malucos vêm e grudam seu celular aqui, ó. Cê fica, não pode ficar assim que nem um boca aberta, que nem um asa. O maluco vem e já gruda o bagulho, tá ligado? Não, eu te mando na minha cara não, rapaz. É, tu vai falar na moral com você. Ei, 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 ei. Cadê a educação? Pô, o cara começou a aumentar o tanto de voz aqui, me xingar de boca aberta. Pô, o que que é isso, meu? Foi assim que eu te ensinei, querido? Agora cê fica pianinho, né? Aí, ó, tá vendo? Aí cê fica quietinho. Cê não pode tratar as pessoas assim, o menino é educado. Porra. O menino tá todo de rosa, todo te oferecendo um carinho. Você vai tratar o menino com negócio de arma, apontando arma pra cara do menino? Desculpa. Isso não pode fazer. Não, não, eu tô falando do jeito que ele tava fazendo. É que eu sabia. Entendendo? Aí o menino tá aqui, pai, é um boca aberta? É, mas cê não pode ficar falando que ele é boca aberta. Boca aberta por quê? Não, tô falando assim, eu não falei pra ele ficar repetindo as coisas. É que ele tá me ensinando. Eu tô ensinando, eu falei das coisas que ele não pode ficar repetindo as coisas. É um panguão? É um panguão. É um panguão por quê? Você que tá me xingando agora, ele não falou panguão? Não, eu tô falando pra ele que as coisas que ele aprende. Não, eu não falei que você é panguão. Eu tô falando assim, eu... Acabasse. Não, boca aberta. É boca aberta? Não, não. Desculpa, é que eu não sabia que ele podia parar. Não, não é que não pode falar. Você acha que tem cara de boca aberta por quê? Não, não. Não, tá em dois, viu, fi? Vai. Vocês estão em dois, não arrumar nada, fi. Nós tá em dois, cê entendeu? Hã? Qual foi da fita? Vocês estão em dois, não arrumar nada? Tchau, tchau.